Essa é uma história que já deixou muita gente comovida? Fala sobre um homem que achava que na sua vida muitas coisas pra ele não fazia sentido. É a história de um fazendeiro, um homem sem coração, mas que um dia pagou o caro pelo seu desprezo e a sua ingratidão. Dos quatro filhos que teve, três ele trazia na palma da mão, com carinho e muita dula, e o outro era a caçula, que seria a sua sina. Só porque ela era menina, ele não escondia sua decepção. E pra todos ainda dizia que filho tinha que ser homem, que era pra ajudar o pai na lida, e que um dia seria dono do seu próprio chão. E que filho e mulher era o atraso de vida, além de não servir pra lida. Não saberia dar ordens, e jamais poderia um dia ser um patrão. Em todo canto que ia, os três filhos ele levava. Só que a menina ele desprezava, e ela entristecida, chorava escondida. Em seu canto ficava, sabendo que o maior erro da sua vida era ter nascido mulher. Essa era a única culpa que ela carregava. Mas um dia, já cansada do desprezo que ela sofria, chamando seu pai de um lado, a verdade ela dizia. Meu pai, o senhor me viu nascer, mas nunca me considerou. Eu já ouvi muito o senhor dizer, que o seu maior orgulho é a sua fazenda de gado, e ver os seus filhos do seu lado, no lombo de um cavalo, ou em cima de um trator. Mas é só dos meus irmãos, que o senhor tem falado. Porque comigo, o senhor nunca se importou. E nesse momento, dos olhos da menina, uma lágrima rolou. Mas ela continuou seu pensamento, e mesmo chorando ainda falou. Eu podia muito bem ter nascido um menino, talvez tenha sido esse o erro do meu destino. Que eu acho que ele não me ajudou. Mas agora eu vejo, que ter nascido a sua filha, foi mesmo um engano. Eu já tenho 12 anos, e nunca ganhei um beijo e um abraço do senhor. E é com a alma ferida, e com o coração queimando em brasa, que eu vou embora desta casa. Eu vou sair de vez da sua vida. Ele ouviu as palavras daquela pobre menina, mas não se comoveu com as suas lágrimas, e ainda falou. Eu nunca ouvi tanta bobeira, tanta coisa pra eu fazer, e eu aqui perdendo tempo com as suas besteiras. E se você quer saber, filho mesmo, eu só tenho três. E já que você quer ir embora, pode ir embora de uma vez. E ela se foi, pegou a estrada e foi embora, só levando uma sacola com as roupas que ela usava. Nunca mais mandou notícia, e nunca mais voltou. Alguns anos se passaram, e o fazendeiro começou a ver de perto a sua sina. Dos filhos que sempre adorava, não foi bem o que ele esperava, e começou a sua ruína. E mais um tempo depois, o fazendeiro foi perdendo o seu dinheiro, enquanto a doença matava os seus pões. Os filhos que ele tanto adorava, só pensava na farra e na liberdade que tinha, pra fazenda não ligava. Passava o ano inteiro festando, e assim foram gastando, todo o dinheiro que tinha. O fazendeiro foi ficando desesperado, seu sangue fermia nas veias, gastando com o advogado, pra tirar seus filhos drogados da cadeia. Depois de velho e cansado, ele se viu um homem derrotado, abandonado pelos seus próprios filhos. Ele se viu só, num buraco negro e profundo, desprezado por todo o mundo, completamente só e endividado. E a sua fazenda, que já foi um dia o seu reino encantado, ele teve que vender para um comprador de um outro estado, que cobriu a oferta que foi dada, e aceitou as condições que ele pedia. E ele só venderia propriedade, se ele pudesse continuar ali na fazenda, mesmo que fosse trabalhando de empregado, pra poder viver ali, o resto de seus dias, e com o orgulho ferido, reconhecendo o seu fracasso, vendo que tudo aquilo que foi construído, agora já não passava de um sonho perdido, que foi destruído pelos seus filhos, e que fez dele, um simples empregado, velho e cansado. Um certo dia, ele estava sentado, debaixo de uma árvore, admirando tudo aquilo que já foi seu, foi quando ele recebeu o recado, que ele ia ser dispensado, e no escritório da fazenda compareceu. Quando ele foi chegando, já foram lhe falando, já está pronta a papelada, e só falta a assinatura do senhor. E ele nervoso, já foi respondendo, fique sabendo sua secretária, que tudo isso aqui um dia foi meu, e que no dia em que eu vendi essa fazenda, o comprador estava sabendo, que eu ficaria aqui trabalhando de empregado, e o corretor me avisou, que ele tinha concordado. Disse que ele morava em outro estado, sendo que na verdade eu ainda nem o conheço, porque nem sequer aqui ele nunca apareceu. E pode dar um recado, para esse seu patrão, sua secretária. Diga a ele que nesse chão, ainda vou ser enterrado, e eu não vou assinar nenhum papel de demissão. E ela então respondeu, o senhor está muito enganado na sua decisão, o senhor entrou aqui me chamando de secretária, não sabe nem o que está dizendo, eu é que sou a proprietária dessa fazenda, e você é meu empregado. Nisso, ele abaixou a cabeça e ficou calado, mas depois respondeu, eu nunca na minha vida me senti tão humilhado, pode me dar a papelada, que eu assino minha demissão, eu prefiro pegar a estrada, do que ter que chamar uma mulher de meu patrão. Aí ela tirou da gaveta, os papéis e uma caneta, e colocou na sua mão. Depois que ele assinou, ela então se levantou, e disse assim para ele, o senhor parece que está chorando, se o senhor quiser agora, pode ir andando, que eu tenho mais o que fazer. Ele foi saindo camisbaixo lá para fora, sabendo quem iria embora, mas sem ter o rumo certo, sua vida virou um deserto, e ele se sentia agora, realmente um velho desamparado, e nisso foi chegando um garotinho do seu lado, e foi dizendo, por que é que o senhor está aí parado chorando, enquanto a minha mãe também chora lá de dentro, te olhando? Eu nunca vi ela maltratar o empregado, mas o senhor pode ficar sossegado, e não precisa chorar mais não, que ela já está vindo aí, e na certa vai lhe pedir perdão. E ele quando viu ela se aproximando, já foi dizendo, eu não preciso do seu consolo, e muito menos do seu perdão. A senhora é rica e fazendeira, e eu sou um velho, que já não tenho mais nada na vida, mas eu vou sair daqui de cabeça erguida, e ao cruzar aquela porteira, que por mim foi construída. Eu quero ouvir o som da sua batida, que sempre foi o sinal da minha chegada, mas que hoje me aponta a estrada, que por ironia será o meu ponto de partida. Eu já estou indo embora, já até peguei minha sacola, e a senhora já pode ir cuidar dos seus empregados, que eu não preciso de despedida, porque desse chão que já foi a minha vida, eu não posso sair daqui assim tão humilhado. Aí ela então falou, dessa vez o Senhor não se enganou na sua decisão, porque com desprezo e humilhação, ninguém alcança a felicidade, mas eu vejo que o Senhor já aprendeu bem a lição, e só uma coisa o Senhor ainda não percebeu, que durante 30 anos, eu sempre acompanhei os seus passos, eu vi a sua glória e o seu fracasso, e se o Senhor ainda não está me reconhecendo, eu vou te contar toda a verdade. Um dia eu também fui tão humilhado e desprezada, pelos meus pais e meus irmãos, que aos 12 anos de idade, eu tive que pegar a estrada, só levando amargura e solidão. Eu fui dizendo para mim mesma, que um dia eu me vingaria, que quando eu vencesse na vida, eu voltaria e mostraria para todos o meu valor. Mas eu já estou vendo nos olhos do Senhor, nas lágrimas que estão caindo, que o Senhor agora já sabe quem eu sou, e a dor que eu estou sentindo. Mas hoje eu aprendi, que a vingança não é uma boa aliança, e só aumenta a nossa dor. E por favor, meu Pai, chega de chorar, não vamos mais sofrer, me dê um beijo, um abraço, que um abraço e um beijo, eu também quero te dar. O mundo me ensinou a viver, e a vida me ensinou a perdoar. Por isso o Senhor não precisa mais ir embora, o Senhor já tem a sua fazenda de volta para cuidar. E para o Senhor melhor entender, eu faço questão de lhe mostrar, que os papéis que assinou agora pouco na minha mesa, e que nervoso o Senhor nem leu, antes de assinar, não era a sua demissão, era a escritura da fazenda, que eu estou lhe devolvendo em suas mãos. Esse é o presente que eu queria te dar. E comigo o Senhor não precisa se preocupar, que eu estarei aqui bem perto, em outra fazenda que eu acabei de comprar. E já que o Senhor não vai mais embora, me dê então sua sacola, que o seu neto também quer lhe abraçar. E ele que andava se sentindo tão sozinho, quando aquele menino abraçou, beijando seu rosto e chamando de avô, se ele tinha algum resto de mágoa no pensamento, naquele momento se acabou. Chorando ele abraçou a sua filha, e o seu netinho, pediu perdão pelo seu passado, totalmente arrependido, voltou a ser um homem honrado. Só então pra ele, a sua vida finalmente fez sentido. Amém.